O nosso amor é a única verdade que conheço. Jogas que meu beijo foi a promessa do que vais ter? Não, estás enganado, vaidoso. Foi a amostra do que nunca terás. Eu nunca poderia te amar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Holly, tal vez notre Brasil. Amor o barbie, tal vez las oraleiras agregula eравFE. Obrigado.